Atualmente, a gente, hoje, as notícias mais recentes, assim, é que essa mancha de óleo praticamente ela chegou a afetar o litoral em um trecho de quase 2 mil quilômetros, desde a região norte, que é ali no litoral do estado de Maranhão, até a Bahia. Então, é uma área bastante grande que está sendo afetada por esse óleo, por esse petróleo que vazou e ainda não se sabe bem ao certo de onde que é esse petróleo. É que nem a gente pegar um pouco de óleo de cozinha e jogar na água, você deve ver que o óleo vai subir. Ele é menos denso, então ele acaba flutuando. Então, o que está acontecendo é justamente isso. Estava em algum vazamento, em algum ponto, em alto mar, e esse óleo, ele vai até a superfície. E quando ele chega na superfície, ele não fica concentrado, ele fica em manchas mesmo, como a que eu falei para vocês do óleo em água. E aí, as correntes marítimas acabam transportando esse material para diferentes pontos. Infelizmente, o que está acontecendo é que na região onde houve esse vazamento, e ele está aflorando na superfície do oceano, as correntes e as ondas estão trazendo isso para o nosso litoral. Todos os organismos marinhos que acabam cruzando o caminho dessa mancha de óleo, eles acabam sendo envolvidos por ela. Então, é muito comum nas imagens que a gente vê, por exemplo, tartarugas, que são todas sujas de óleo em função desse contato com esse material. Essa área toda sendo afetada por esse petróleo, com certeza. É uma área riquíssima em organismos, fauna e flora. E o contato com esse petróleo, com esse óleo, isso daí é altamente tóxico. Então, beleza, a gente encontra uma tartaruguinha que está suja de petróleo. A gente vai lá, pega a tartaruga e limpa a tartaruga. Mas e os organismos que a gente não consegue encontrar? Porque um ou outro que acaba chegando na praia ali, e os voluntários, o pessoal que está trabalhando, não consegue chegar e dar uma assistência. Mas a gente está falando de um maior ecossistema, que é o marinho. Quer dizer, a quantidade de organismos que vivem, ainda mais na costa nordestina, que tem uma quantidade, que tem uma temperatura agradável para esses organismos, tem águas bastante oxigenadas e muitos nutrientes. A marinha está fazendo monitoramento, já tem mais ou menos uma ideia de onde possa ter ocorrido. Até me mencionei no começo da conversa, entre 300 e 600 quilômetros da linha de costa, mais ou menos ali na direção do estado da Paraíba. Então, é um trabalho difícil, demanda uma quantidade muito grande de pessoas, de pesquisadores e mais do que isso, uma integração muito grande. Então, a gente realmente tem que fazer um trabalho de pesquisa muito integrado, com vários profissionais da área de pesquisa, das diferentes áreas, biologia, geologia, oceanografia, engenharia. Para quê? Para poder identificar onde está. É como se a gente tivesse um vazamento na nossa casa, um vazamento de água, e é que a gente não sabe onde está. Então, realmente, é um trabalho demorado e a gente torce para que as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, que elas consigam encontrar o mais rápido possível e consigam sanar esse problema.